De Rafinha 17 Da piroca do cu Ela veio de má intenção Pois ela quer soça, soca Acabou de perder o cabaço Nascer a zona rainha da foda Acabou de perder o cabaço Nascer a zona rainha da foda Soca, soca, socadinha Na busca das copas Soca, soca, socadinha Na busca das cocotas Eu vou empurrar na xochotá xotó 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 xotá Eu vou empurrar na xochotá xotó 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 De derrafinha 17 Da piroca no cu Esse é o homem que barulha tudo na favela, caralho Ela veio de má intenção Hoje ela quer soca, soca Acabou de perder o cabaço Nasceu só na rainha da foda Acabou de perder o cabaço Nasceu só na rainha da foda Soca, soca, soquadinha Na bolsita das coca Soca, soca, soca Soca, soca, soca Soca, soca, soca Soca, soca, soca Eu vou empurrar na xoxa Xoxo, 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 xoxo Eu vou empurrar na xaxoca Eu vou empurrar na xaxoca Soca, soca, socaidinha na busita das cocotas Soca, soca, socaidinha na busita das cocotas Soca, soca, socadinha, da puçacada as cocotas Gerrafinha 17 Da piroca do cu Esse é o homem que barulha tudo na favela, caralho Gerrafinha 17 Ei, 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 ei Ei, ei, ei